Muitas pessoas que me acompanham aqui no YouTube e que tem o meu contato no WhatsApp mandam sugestões de vídeos para que a gente possa trazer os assuntos aqui. Eu confesso para vocês que tem muitos assuntos que eu prefiro não entrar nessa vala. Por quê? Porque esses assuntos que são tidos como fofoca gospel ou supostas denúncias de pastores que ainda estão em atividade dentro da Universal e que enviam para os canais de denúncia e eles trazem a público. De verdade, isso é tão abstrato, isso é tão ruim, é tão tóxico que não interessa. Então eu evito 90% das sugestões que nos dão porque de assunto ruim já tem muitos canais aí para tratar. Mas dessa vez eu vou trazer para vocês aqui alguns esclarecimentos. sobre o que poderia estar acontecendo aqui no estado de Pernambuco com o bispo Alancena e alguns pastores da Igreja Universal. E por estar um pouco mais próximo aqui, conhecer pessoas que trabalham com eles, a gente consegue trazer para vocês aqui uma luz disso que é às vezes falado por aí. Então depois da vinheta nós vamos começar a tratar sobre esse assunto e eu peço a você que não saia daí. É rapidinho. Muito bem. Foi noticiado que o bispo Alancena estaria cobrando propina de pastores para enriquecimento próprio. foi ventilado também nessas informações em que alguns pastores estariam tendo relacionamentos extraconjugais e pessoas envolvidas na situação, que pastores teriam sido mudados de igreja porque não estariam em conformidade com aquilo que se apresenta ao público. e por essa razão está tendo muitos problemas na Universal aqui em Pernambuco, de acordo com o que foi noticiado por aí, em um desses canais tóxicos que tem notícias, que tem sabor de esgoto para aqueles que querem alimentar o seu ego ou a sua alma. E o que que acontece? Vamos lá. Em relação a se tem pastores, inclusive também no meio dessas denúncias ou dessas falas, alguns pastores estariam vivendo embriagados, bebendo, inclusive até talvez fazendo reunião sob efeito de algo. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, numa organização que existam pessoas, tudo é possível. E a gente não pode descartar absolutamente nenhuma possibilidade. Muitas pessoas vêm aqui me criticar, dizer que eu defendo a Universal, mas eu não defendo a Universal. Eu tenho um ponto de vista independente. Se eu considero que aquilo é algo errado, eu exponho que é errado. Se eu também não considero, eu venho e digo. Isso não significa dizer que eu estou nem defendendo, nem acusando. Mas alguém que já foi obreiro de lá, que participou de muitos assuntos internos da Universal, porque eu era um obreiro muito próximo de pastores, que participava de algumas reuniões e algumas viagens junto com eles, eu tenho uma observação independente para fazer. Quando você escuta uma notícia sobre alguma pessoa vindo de alguém que não gosta dessa pessoa, é natural que essa pessoa que está noticiando venha trazer o peso da acusação, o peso do destem, do desprezo, enfim. E se você ouve de alguém que de fato não existe um vínculo, mas que também não existe um sentimento de raiva, a opinião vem com muito mais leveza e com muito mais verdade. E é isso que a gente procura trazer aqui para vocês. Então, na organização, no grupo, no lugar em que existem muitas pessoas, tudo pode acontecer. Se tem pastores que bebem ou não, de verdade, ninguém pode saber disso. Ninguém aqui fora sabe disso, porque ninguém está lá dentro para acompanhar. Como dizem que a notícia vem de alguém que, teoricamente, é um pastor que ainda está em atividade, você tem motivos de sobra para duvidar. Por quê? Como é que eu trabalho em uma empresa, recebo um salário dessa empresa e estou denunciando essa empresa para alguém que não gosta dessa empresa? Fica algo meio abstrato, como eu falei logo no princípio. Então, não se dá para acreditar. Mas também dá para descartar a possibilidade? Também não. Sendo bem honesto, também não dá. É possível que haja pessoas que vivam sob efeito dual, que tenha permitido que um mal entrou em sua vida e não consiga viver na base da libertação como é pregada. É possível. A questão de ter amante ou não, vamos lá. Em primeiro lugar, isso é um assunto muito sério. E a pessoa que está falando, ela deveria provar. Se isso for buscado em juízo pela Universel, é porque a Universel não se preocupa com o Marcelo Roque, por exemplo. Mas se a Universel se preocupasse, ela iria acionar a sua equipe de advogados, para acionar uma justiça, para que ele venha a se provar que o que ele está dizendo é verdade. Então, isso é um assunto que quem fala tem que realmente provar. É um assunto muito grave, que envolve duas pessoas no mínimo, e essas duas pessoas teriam culpa e teriam que prestar esclarecimentos para seus cônjuges, para a igreja, para o povo. Então, é um assunto muito grave. Mas, volto a dizer, existe a possibilidade de isso acontecer? Com certeza que existe. Onde existem pessoas, tudo pode acontecer, como eu falei logo no princípio, aqui. Então, o que acontece? Nós, que acompanhamos o trabalho da Universel aqui de perto, em Pernambuco, podemos dizer para você, com toda certeza, no reflexo da igreja, não existe problemas aparentes desse tipo que estão dizendo. Aí, não. As igrejas estão funcionando normalmente, as reuniões, ora tem muita gente, ora não tem, é natural, os dias de terça, de quinta, tem menos pessoas, quarta, sexta, domingo, tem mais pessoas, sábado, quase não tem ninguém, porque quase não tem reunião. Então, é absolutamente desse jeito. Tudo está funcionando normal, dentro do estado de Pernambuco, se existe problema interno, esse problema é lá dentro, é interno, e, obviamente, que as pessoas não têm acesso para saber disso. Se o bispo Alain Senna é uma pessoa desonesta, que cobra propina da própria igreja, a qual ele pertence, faz parte do quadro de bispos, é uma outra questão também, que pode ter certeza que, se isso for verdade, a Universel vai tomar conhecimento, e ele vai, mais na frente, ser desligado do quadro de bispos, de pastores da Universel. Não, não se preocupe. Mas, para finalizar, para não ficar muito grande, eu vou repetir aqui para vocês. Presta atenção. Eu falei no vídeo anterior, existem três pecados que não têm perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo, a falta de perdão, e a apostasia. E você que gosta de assistir conteúdos relacionados à Universel, ou porque você é de lá, ou porque você já foi, preste bem atenção quem é que está influenciando você. Porque esse pessoal dos canais de denúncia, todos eles estão apostatados da fé. Eles não têm mais compromisso com a palavra, com Cristo, com ninguém. Eles até dizem que têm, para poder chamar a sua atenção. Ele não vai se apresentar como alguém do mal, porque senão você não vai dar atenção para o que ele tem para dizer. que ele vai se apresentar com um sapatinho de lã, do mesmo jeito que Satanás se apresentou para Jesus, oferecendo para ele o mundo inteiro, se ele o prostasse diante dele e adorasse. É isso que vai acontecer, caso você se prostre a ficar prestando atenção nessas notícias, a se alimentar dessas notícias, e principalmente a deixar a sua vida ser influenciada por elas. O pecado da apostasia é impossível, estava em Hebreus 4, é impossível tornar essas pessoas para o arrependimento. Não tem salvação para essas pessoas, elas não vão obter a salvação, porque elas se apostataram da fé. Elas não liberam o perdão para a instituição que elas consideram que fizeram um mal muito grande para elas. Então, elas não liberam o perdão. E elas também blasfemam contra o Espírito Santo, porque as obras que o Espírito Santo faz através de muitas pessoas que são de Deus, que tem muita gente errada, muita gente que faz a vontade de Deus, que são pessoas sérias. Mas pense pessoal, aí ninguém lá presta. Todo mundo é fosso profeta, todo mundo está errado, todo mundo está levando o pessoal para o inferno. Eles estão atribuindo a Satanás as obras que não é Satanás que faz. Então, prestem bem atenção nisso. Leia lá em Hebreus 4, que você vai ver a questão da apostasia. A questão do perdão você vê logo na oração do Pai Nosso. Então, prestem atenção. Existem pastores que bebem, que trazem suas esposas, que roubam a oferta da igreja? Sem dúvida que existe. Em todas as igrejas, em todos os ministérios. Padres, pastores, rabinos. Se tem acesso ao dinheiro e tem amor ao dinheiro, amor, amor, dinheiro é raiz em todos os males. Isso é possível. Mas, não quer dizer que o todo faz parte daquele grupo. Tá bom? E você sabe muito bem do que eu estou falando. Esse é o vídeo de hoje. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você considera que vai gostar, que vai ser ajudada por eles. E não deixe de deixar o seu comentário. Comente aqui embaixo. E também se inscreva no nosso canal. Vamos estar sempre trazendo conteúdos que as pessoas sugerem para a gente e aqueles que a gente considera importantes também. Tá bom? Um forte abraço para vocês. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho